Fogo pra fazer recheio. Tem que ser fogo alto, tá? Você nunca pode fazer um recheio de fogo, um recheio de brigadeiro, no fogo baixo. Por quê? Porque esse recheio vai ficar muito tempo na panela, fervendo, vai demorar, dar o ponto e vai ficar um recheio elástico, não vai ficar um recheio de qualidade. Então fogo alto, no máximo, tá bom? E outra coisa, se você fazer do fogo baixo um recheio que seja branco, esse recheio vai tender a ficar amarelado. Então, gente, recheio, fogo alto. Nunca fogo baixo. Panela. Olha, vocês estão vendo essa panela aqui? Isso aqui é uma panela que aqui na minha cidade, na minha região, a gente conhece como panela de alumínio batido, alumínio fundido. É uma panela grossa. Tem que ser panela grossa pra fazer recheio, tá bom? Não pode fazer recheio naquelas panelas fininhas, porque o seu recheio não vai prestar. Vai criar rapa, não vai prestar. Jamais faça recheio em panela fina. Sempre use panela grande, mesmo se você vai fazer uma receita só de recheio. Use panela grande. Por quê? Quanto maior a área de contato, quanto maior a panela for, melhor vai ficar o seu recheio, porque vai ter uma área de contato maior pra esse recheio circular aqui e ele vai cozinhar no tempo certo e vai dar tudo certo. Porque se você colocar na panela pequenininha, por mais que ela seja grossa, seu recheio não vai ter a mesma qualidade, porque ele vai ficar muito cheio, muito verbulhando, verbulhando, não vai ter espaço pra você mexer esse recheio e vai ficar elástico, vai ficar amarelado, se for branco, tá bom? Então panela grande e panela grossa, tá? Se eu uso essa panela aqui no meu dia a dia, né? Eu não precisava pegar uma panela bonitinha pra mostrar aqui pra vocês, né? Então, eu vou fazer uma panela aqui no meu dia, né?